Eu tenho um amigo sim Eu sou teu amigo sim E olha para aquilo, aquilo era tão fixe Isto é o demo, é o demo mod Isto é mentira, isto não é nenhum demo mod Isto não é um demo, isto é um preview Daquilo que nos espera Olha para isto lá Ok Bem, acho que Isto era naquela altura em que os jogos de facto Mostravam isto antes de Antes do jogo de facto começar Mas pronto Deixa-me só ver aqui onde tinha que ver uma coisa Ok, dorme Venha posto aqui um link com muitas fotos dos jogos focadas Ok, o Chaos foi ao Comic Con Ahn... Ahn... Roman... Tutututututu Ok, pronto, eu sempre acho que estão todos a falar Entretanto, os Corrais Acho que só o Spring Egg está cá Bem... Que seja... Não sei quando é que ele vai aparecer Mas... Seja quando for Mas... E olha, é sempre bem-vindo Não sei quando é que ele vai aparecer Ok, vamos começar isto Os coisas são tão maus Tipo, é porque... A questão está é que existiam três versões Para... Ahn... Tipo, este jogo saiu para Playstation 1 Para Nintendo 64 E para o PC E eu tenho quase certeza absoluta Que a versão da Nintendo... Para Nintendo 64, PS1 e PC Eu tenho quase certeza que a versão para Nintendo 64 é a pior das todas Porque, para começar... Ahn... O jogo, supostamente, começa com... Com cutscenes Do filme E a versão da Nintendo 64 não tem essas cutscenes A versão da Playstation 1, 32 bits, conseguia passar... Ahn... Alguns renders tipo do... Do... Do filme... Do filme... Mas esta porcaria de jogo, não Mas a porcaria da versão da Nintendo 64 não era capaz de fazer O que é uma treta Ahn... Ok... Está bem... Tipo... Lá está! Ahn... Tipo... Aquilo que a gente tem acesso a... São... São a cutscenes do filme Enquanto que na versão da... Na versão do PCI e na versão da PS1 Tu de facto tens acesso às cutscenes Se calhar é melhor assim porque assim não tem problemas não com... Com... Com a Disney Mas tipo, mesmo assim acho que é um bocado tipo... Nãããã... Isto é uma treta 104 bits, man Tipo... Nintendo 64 Vou com um pontapé de um traseiro todo também Dos 32 bits da PS1 Just saying Pera aí... O quê? Não há mudança de música? Ok... Ok... Eu... Eu... Eu não lembro se dava para... Ahn... Por acaso... Ah ok... Já percebi... Hum... Ok... É engraçado... Os controles são meio manhosos... Hum... Por tipo... Tu para fazeres o buttstomp... Hum... Seria no... No controlo da... No controlo da Nintendo 64... É o... O botão amarelo para baixo... Isso é bué esquisito... Ok... Pronto... Então é assim... Isto basicamente é um daqueles jogos que é tipo... Que é mesmo um collectathon tipo... Ou seja... Andamos por aí a colecionar tipo... Moedas e assim... Mas... Pronto... Uau... Que ele foi awesome... Eu passei pelo livro à frente... Hum... Ok... Agora... Se não me engano... Não... Estou enganado... Estou a senhora... Ah... O que é que é isto? If you press it... But once you press it again... You can do a double jump... Espera aí... Como é que ele chama? Desculpa? Ah ok... The drawer... Ok... Pronto... É que eu percebi... É que eu percebi outra coisa... Ok... Ah... Vamos depois falar um bocadinho... Tipo... Porque... Por acaso existe uma coisa que acontece de vez em quando... Que é... Hum... Eu... Eu fico a ver... Eu... Eu vou ver... Hum... Não... Ok... Ok... Tá bem... Tá bem... Eu... 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 Eu vou ver... Hum... Ok... Deixa-me lá... Deixa-me lá tirar daqui... Isto... Vamos lá então continuar... Com... Com esta coitita... Ah... Aliás... Vamos... Vamos fechar aqui isto... Que não precisamos disto... E vamos continuar... A nossa aventura com... Buas Lightyear! Do Comando Estelar! Ok... Pup... Ah... Isto como é um jogo... Lá está... Como é um jogo... Muito basicamente tipo... Como qualquer outro... Uau... Vires para um lado... E a câmera acompanha-o... Ah... Como é um jogo como tipo... Banjo Kazoo e Super Mario 64. Basicamente, o teu objetivo é te colecionar Items, em especial Pisa Tokens, para poderes bloquear o próximo nível. Ok, é para saltarmos por aqui e podemos fazer isto. Isto aqui é? Uma vida? Ok. Ok. Você pode atingir os heróis por atingir a vista da vista. Pressar o botão R para ativar a vista. Ok, é para o swap entre os atingidos invisíveis. Olá Nero! Ok, portanto é assim... MEU! 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 Olha para aí, topa misto. Isto aqui é Toy Story Modern Warfare. Não veio mas mandou-te cumprimentos. Oh man, a sério? Tipo... Ok. Bem, não há muito motivo para eu estar a fazer isto, não é? Mas... Acho que pelo menos quero jogar um bocadinho disto. Até porque eu gosto deste jogo. That's the deal. Like, eu gosto deste jogo. Portanto, tipo... Vou jogar um bocadinho. Aproveitar e jogar um bocadinho. Fazer aqui alguns niveizitos. Oh! Au! Ei! Poing, poing, poing... Ok. Infelizmente, as moedas não recuperam vida. De facto, as moedas têm uma utilidade neste jogo. Ah... Se não me engano, acho que é quando tu colecionas ao 40 ou ao 50, tu recebes um pizza token. Portanto, o equivalente a uma estrela. Toy Story é uma merda. Obrigado e bom dia. Ok, Nero. Ah... O que é que tu tens de pensar? Que move da boxe na sua mesa na sua mesa para ter o... Token na sua mesa. Ok, ok. Eu sei que... Eu sei que... Que há qualquer coisa que vou fazer lá em cima, mas eu não vou fazer isto para já. Vamos cheiro por aqui! E vamos aqui à garagem. Oi, boss! Por aqui! Ok. E... Eu sei que há uma pizza token... Se a gente vier por aqui. Au! Não sei como é que aquilo me atingiu. Mas, hey! As hitboxes são divertidas. Toda a gente as quer utilizar. E eu também. Por acaso, estou bastante surpreendido que... Ah... Que o... Que os controles se sintam bué fluidos. Tipo, com... Com o comando da Playstation 4. Por acaso, isso é... Mas lá está. Tipo, isso é uma coisa que é mesmo assim. Tipo, ah... Para alguma razão os jogos da Nintendo 64 com controladores da Playstation 4 são bons. Tipo, sentem-se bué bem. Tipo, não... Por exemplo, oh! Jogaste com a Genesis. Por exemplo, quando eu estava a jogar com o... Com o... Tipo, não me sentia assim tão bem a jogar. Hum... Com o controlador da PS4. Com... Já... Jogos da Nintendo 64. Geralmente é tipo... Não. Isto é 5 estrelas. Tipo... Sem problemas. Eu não... Eu não preciso desta moeda. Eu não sei porque é que me estou a arriscar a fazer isto. Mas... Ok. Isso é como os comandos da Nintendo 64 são bons. Mas olha que eu, por exemplo, para jogar Super Mario 64... Hum... Tipo... O Super Mario 64. Não é Super Mario 64. Ah... Super Mario... Hum... Sunshine. Ah... Por causa dos comandos da PS4 não terem um tipo de controlo rápido. Ou seja, um botão que a Nintendo GameCube... Tinha... Eu não estou a fazer porque tipo... Hum... Tipo... Basicamente porque não tinha... Não conseguem fazer uma determinada ação boeta pressa. Tipo... Há um... Há um move que é super útil em... Hum... Lá está... Super Mario Sunshine. Em que... Basicamente eu não o consegues fazer. Porque a Nintendo 64 por isso simplesmente não é capaz de fazer. Aliás... Não é ele ser muito rápido. É... Não tem o mesmo número de botões. Estás a ver? Tipo... Acho que lhe falta um botão ou algo assim parecido. Posso estar enganado. Mas... Hum... 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 Como é que era? Este jogo... Este jogo é vida. Olá Rodman! Tudo bem? Seja bem-vindo ao Streamzit. É pá... Eu não... É engraçado porque eu tinha quase a certeza que ele tinha dito que havia para aqui um... Pisa Token e eu não... Não o encontro. Bem... Whatever. Eu sei que há pelo menos este. Posso fazê-lo. Em que... O nosso... É isto! Mega deading! Hey Buzz! Eu te desafio a errar... Errar relapse. São as três lapas. E tipo... E nós vamos correr. Ok... Por acaso estas corridas são bem fáceis. No segundo nível começam a ficar mais complicadas porque... Hum... 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 É mesmo preciso um item... Que... Que são uma espécie de sapatos... Tipo turbo. Hum... Mas que... Hum... E que tu só os consegues mais tarde no jogo. Eu sei que há determinados níveis que tu tens de os refazer mais que uma vez. Porque tipo... Oh! Os power-ups que tu ganhas só os ganhas mais tarde. Eu atrasei-me ali um bocadinho. Mas não há problema. Porque eu cada vez que eu bate para mim ele fica para trás. Portanto... Ok... E já está. Também é nível 1. Tipo... Não estou à espera de um grande desafio de um nível número 1. Não é? Mas pronto. E ele agora fica aqui às voltinhas e não me diz mais nada. Tipo... Eu apenas fico... E a realidade fica em geral... Oh! Mas porquê que eu perdi? Porquê que eu perdi? Porquê que eu perdi? Keep on playing. Por acaso... Acho... Eu se não me engano acho que tu só precisas de um único pizza token? Nas vezes o que me lembra-me gostar mais era o da loja de brinquedos dual. Devias jogar... Rodman! Tu lembras bem... Se lembras desse nível... Lembras-me quer dizer... Pá aí tipo o nível 5 ou 6 do jogo. Tipo... Infelizmente não consigo lá chegar tipo neste... Neste coiso. Então... 50 Coins. Ok. São 50 moedas. Tá bem. Dá caneladas a meio da prova dos sem-match. Deve ser punhado. Por acaso... Eu nunca fui bom em Educação Física. Tipo... Period. Mas uma das coisas que eu mais me orgulhei de fazer... Em provas de Educação Física foi que eu consegui fazer... Acho que era... 100... Como é que era? Era 100... Não era along... Não era gastamentos? Não era alongamentos? É... Como é que se chama aquela coisa que tipo... Que tu pões os braços atrás das costas e tipo... Vens acima... É... Eu fui boa em Educação lá. Tu estiveste lá para ver! Que eu fui boa em Educação. Ah... Pensei que tivesse um código para assistir o nível ou algo assim... Por acaso é capaz de haver! Tipo... Não me admirava que houvesse! Ah... Mas não... Infelizmente não sei qual é que é. Já agora... Já que... Pronto... Aparentemente tu jogaste este jogo... Ah... Qual é que foi a versão do jogo que tu... Que tu jogaste? Não! Ah! Fuck you man! Pelo menos não há fall damage. Fou crescer a internet. Internet? Eu não sei o que é que é isso. Vai lá! Vai lá! Ah... Nice! Ok... É que eu só encontro... Polite... 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 Enquanto... Ok... Ah... Hum... Já agora... Aquelas chip e chips que a gente está a colecionar... É... Se a gente... Quando a gente colecionar 5... A gente ganha um token... Quer dizer... Não ganhamos imediatamente... Por acaso temos de ir a primeira a procura delas... Mas tipo... Jogar só uma versão de... PS1... Não é 3 cabeças... São 3 ovelhas... Hahaha... São 3 ovelhas... Hum... Juntinhas... Mas olha... Mas por acaso... Mas por acaso... Hum... Eu estou a jogar a versão da Nintendo 64... Porque pronto... Esta... Esta é a única que eu consigo jogar com o... 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 Carago... Man... Eu acho que dá para ir lá para cima... Por outra forma... Hum... Tenho convido a ver os filmes... Os filmes por acaso... São muito bons... O segundo em particular... É excelente... Ok... Ele agora... A gente entrega a orelha... E ele... Hum... Deixa-nos utilizar um item... Ei... Para... Que é basicamente uma bola... Para a gente passar por este coiso verde... Por acaso... Os filmes de Toy Story... São excelentes... Todos eles... O segundo em particular... É pá... Mas pronto... Hum... Eu adoro o segundo pá... O segundo é mesmo tipo... Dez... As referências todas a Star Wars... Nesse coiso pá... É... É incrível... E é engraçado... E é engraçado... Porque não... Porque lá está tipo... Ok... O Woody... Acho que o Woody... Não tem tanto protagonista... Hum... Acho que o Woody... Não tem tanto protagonismo... No segundo... Como tem no primeiro filme... Tipo... Acho que o primeiro filme... É basicamente só eu... O... O Buzz está lá... Basicamente tipo... Como... Oh... Eu sou o rival... E assim... Mas tipo... Pronto... Hum... É pá... Espera aí... O que vou ter no meu carrinho... No meu cantinho... Neste time... Hum... Hum... Eu não vou... Eu não vou falar muito... Eu não vou adiantar muito mais... Acerca disto... Tipo... Eu já me foco um pouco mais no jogo... Hum... Mas no segundo filme... Basicamente tipo... Eu acho que o Buzz Lightyear... Tem muito mais destaque... Opa... E tipo... E não sei porque... Eu curto mais dele... Como protagonista... Hum... Mas pronto... Isto se calhar sou mais eu... Hum... Hum... Agora a gente vai por aqui... E aqui apanhamos então... O... O... A terceira... Chipy Chip... Hum... Rende Buzz Lightyear... Eu venci... Não vou render-te muito... Não Buzz... Eu sou o teu pai... NÃO... É pá... Tipo... Excelente... E o engraçado é que tipo... É que... Tipo... A Luke... Lá está o Star Wars ainda não fazia parte... De Disney na altura... Os gajos tipo... Tavam completamente a ir... A mente a ir fora tipo... Do... Do enredo... Eu interessei-me tipo... A Toy Story... A Toy Story foi um filme que também... Cresceu comigo... Tipo... Pronto... Hum... Por isso... Tipo... É daquela coisa de... Sei que tu gostas mais de... De Hércules por exemplo... Ah... Nero... Eu adoro o Hércules... Eu adoro o Ars... O Ars é um vilão... Que meu Deus... Mesmo a versão... Mesmo a versão portuguesa do Ars... Não sei quem é que a... Quem é que a... Quem é que a fazia... Mas tipo... Dava mesmo tipo... Meu... Isto é bestial... Mas não... Não... Hum... Ok... Então pera aí... Que eu... Claramente vou ter de fazer isto assim... Apagar o... Eu curto se tu lembras destas falas todas... Brodman... O Ars é o melhor papel de aboragem do Fernando Luís... Não é a pena... Adoro... Adoro... Há determina... É pá... Há determinadas coisas pá... Que são apenas tipo impecáveis... Tipo... Há determinadas coisas que a gente faz nas aboragens portuguesas... Que são tipo... Ok... Isto é perfeito... Hum... Mas curiosamente... Porque tipo... Há determinados papéis que eu... Simplesmente gosto mais de ver em portugueses... Do que... Do que em inglês... Há... Por exemplo... Eu acho que o nosso Shrek tipo... É muito superior ao Shrek original... Há... 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 Ok... Há... 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 Será que está a ser atingido... Até que não quer saber! É muitoส Velho, essa... É muito neighborhood. É muito leve... Apesar, apesar de eu, não é pa, o que é que se passa aqui? Ok, é o rato, é o rato. Ahm, apesar... Eu gosto muito do design do Buzz, o Buzz é espetacular. Tipo, é porque é engraçado, porque é mesmo aquela coisa de... Oh, é mesmo aquela discussão de putos da altura que é tipo... Oh meu, os Cowboys são melhores que os astronautas, pá, estás a ver? É mesmo isso. Estás a ficar preocupada? Não, 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 é o meu, é o meu, é o meu. Ok, ahm... Eu sei que nós podemos ir buscar já mais um token, até estar lá em cima. Epá, meu, este jogo era tão bom! É tão bom, caraca, tipo, este jogo é excelente! Tipo, é um collect-a-ton bom, tipo... Not Relatable Cowboys em Portugal. Ahm... Cowboys em Portugal, como assim? Se existem? Acho que não houve. Nós não passámos por essa fase. Cowboys era uma coisa americana. Não! Ah, f***! Tá do outro lado. Ok! Aqui você vai, f*** boys! Nice! Mais uma! Ahm... Agora... Ainda conseguem uns gajos de astronautas. É que são fixos na faculdade, mas... Tá bem! Mas isto na altura era tipo a coisa dos puros que é tipo... Oh! É basicamente... Tá bem, isto é uma comparação estúpida e eu vou matar-me por estar a dizer isto, mas tipo... Pensa que é aquela comparação de... Hum... 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 Pensa que é aquela comparação... Udi, tu és um brinquedo de criança! E tu és um triste e estranho homenzinho. É mesmo a pena. A nossa demoragem de Toy Story também era muito boa. Aliás, as nossas demoragens dizem que são todas muito boas. Quer dizer... Hum... Do Rei Leão acho que tipo... Hum... Tipo... O Simba... Ok... É bom, mas tipo... Whatever... Hum... Mas ele também já não era lá muito interessante como personagem logo para começar. Por acaso o Simba não é muito... É engraçado! Eu não acho que o Simba seja uma personagem muito interessante em si. Não sei porquê. Tipo... É o puto que aprende as coisas e que tipo... Mas tem de crescer e assim... Mas tipo... Hum... Kind of lands. E o button, you can attack with your laser. If you press the C down, you can attack with a spin attack. Hum... Tá bem. Isto é tão esquisito... O Simba não é interessante. Eu acho que... Olha... No Simba... É... O... O Scar... O Teemo e o Pumba. Tipo... Do filme... Ah, e as três hienas. Tipo... É isso que me sai a... É isso que me resalta logo a vista. Mas Devin, diz lá aquilo que tu... Que ias que não há por dizer. Agora estou curioso. Já não... Já não me lembro o que eu ia dizer. Ah, ah, ah... Defeita-te no... Ok. Wow! Ok. Então é assim. Derrotar este gajo é literalmente tipo... É fazer isto. Pumba. Eu sei que isto parece não estar a resultar. Mas isto é... É a estratégia mesmo esta. Acho eu. Ou se calhar não? Eu lembro que a estratégia de uma coisa era esta. É tipo, é esperar que ele fique desativado e depois de atacá-lo. Certo? Yep. Não é... Não é tanto... Ah... Peraí, peraí, peraí. É engraçado que agora eu já volto ao assunto. Ok. Pronto. Está derrotado. Ahm... Garst Rage como se é melhor. Epá, é assim. Eu não ouvi... Eu nunca vi o original. Também vou ser sincero. Por acaso é engraçado que não... Porque é assim, tipo... Ah... Até já, né? Sabes o que é que é, Rodman? É que tipo, é que... Eu... Eu que eu sei das vozes em inglês... Eu sei, não porque vi os filmes em inglês, mas porque joguei aqui na Mars. E no jogo aqui na Mars a maior parte das vozes... Dos voice actors... Originais estão lá. Ah... Portanto, tipo... Oh, por exemplo... O... 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 O mesmo voice actor, tipo... E... Eu... Eu o lembro mais ou menos das falas, e tipo... Em relação ao Sima, tipo... Não era um dos mundos que havia, portanto... É tipo... Oh, eu não me lembro da voz em inglês dele. Ahm... Pelo menos não tenho muito na memória. Mas é engraçado, tipo... Eu não... Ai... Por tipo... Eu não sei... O Sima não... Achas que o Simba é interessante, Enquanto personagens... Por tipo... Ok... Não estando agora a falar na voz, mas tipo... Enquanto personagem... Achas que ele é interessante? Porque tipo... Não... Não sei... Tipo... Acho que a jornada dele não é assim tão interessante, Como por exemplo... Ahm... Tipo... Até mesmo o Aladdin... Achei o mais interessante como personagem... Tipo... O Sima é muito... Sei lá... Passivo... Diria... Não... Não há muu... É tipo... Oh... Ele é um mute... Tá a coxer e coisa... Assim... É o... É o Cam Clark... Ok... Pronto... Então estás a ver que tipo... Nem sequer... Que o que eu ouvi dele... Tipo... Nem sequer era ele... Portanto... O quê? A sério? É o Liquid Snake... Estás a gozar? Ok... Não devem ter conseguido coisa original... Para... Para fazer o... Para lhe dar a voz... Quem é o Flá fazer a tua parte das músicas nos filmes? A sério? Estás a gozar? Ai... Ok... Então basicamente tens o Liquid Snake a cantar, não é? Tipo... É isso que me estás a dizer? Ok... Ok... Agora... Como é que eu... Ah ok... É... Eu sei que eles sejam... Seja o... Sem bons momentos... E também não é o pior... Também não diria que é o pior! Qual é que eu considerarias o pior? Tipo... Em termos de... Oh... Main Characters... Tipo... Sem contar... Vá... Vamos tirar tipo... Sei lá... Filmes como tipo... A Belladromocida... Quer dizer... A Belladromocida... Se calhar aí... O gajo... Não é nada interessante... Acho eu... Para ser honesto... O príncipe acho que não é nada interessante... Mas pronto... Pelo menos eu não me lembro nada dele... Eu acho que também é uma daquelas coisas em que tipo... Oh... A forma como eu... Como eu sei se... Se uma personagem é interessante ou não é tipo... Oh... Deixa-me lá ver o quão... Quão bem é que eu me lembro dela... Ok... 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 Eu acho que tenho tudo... Estou sendo enganado... Mas acho que tenho tudo... Se não me engano são 5 pizza tokens... Por nível... Portanto... Mas deixa-me lá ver... Não... Eu acho que são... Vamos sair... Porque eu acho que eu acho que tenho tudo... Ah... É agradável... Yes... Yeah... São 5 por nível... Portanto... Apanhamos tudo... Apanhamos tudo... No... O Scarco o que vais fazer sim... Não vais matar o teu próprio tio... Pois não... Pois assim não vai-te embora Scarco... Do... The Stone in... The Sword in the Stone... Hm... Nunca vi um ciúme... Can-to save... Yes... Ah sim... Sem duvida... Tipo, essa coisa é espetacular. Ya, é... Ah, depois é, tens razão. Essa droga entre o Simba e o Skar é, tipo, é espetacular. Vai-te embora e nunca mais voltes. Até manda aquela frios, caraca, quando penso nisso. Caraca, ya. Estás a ver? Por acaso, eu comentei isto quando comecei o stream. Que é tipo, na PS1, tu tinha, tipo, eles quando passavam as cenas, tu basicamente, tu tinhas tipo, o coiso, né? Tipo, tinhas a cena a passar, eles foram mesmo buscar a cena e colocaram-na dentro da Playstation 1. A Nintendo 64, 64, a PS1 tem 32 bits. A Playstation tem, a Playstation tem 32 bits, a Nintendo 64 tem 64 bits. E eles não passaram o coiso, não passaram as cenas, só tem estas cutscenes da treta. Até a versão do PC tinha, 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 pronto, a versão do PC, pronto, tinha, tinha mesmo, também tinha as cutscenes do filme. Aqui não, aqui são tipo, paragens, quedas. Ok, peraí. Eu lembro que há aqui um coiso logo. Ah, é, é aqui. Eu preciso de ajuda a ser, se os equipamentos são os ossos, procuram-lhes. Esta é uma das missões mais parvas do jogo inteiro. Olha lá tem. Ok, um já está. Oh! Ah, caraca, está ali. Ok, 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 ok. Vá, vai lá a tendo. Tchau, tchau. Vai lá embora. Ah! Eu por acaso, este, por acaso, este é dos níveis que eu menos gosto. No jogo inteiro. Não acho nada interessante. Se bem que gosto do coiso, se bem que gosto do boss final desta área. Do boss desta área, aliás, não é boss final azul. Porque todos os jogos têm um, todas as áreas têm um coiso. Au. Estás a gostar da música. Então, peraí, what? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Wait, what? Onde é que ele está? Porque ali já está, ali já está. Ok, se calhar tenho que ir embora, tipo, bem longe. E depois, tipo, é que eu posso voltar? Espera aí, deixa eu me lembrar. Eu preciso de sua ajuda, Sparech, Ranger. 5 de minhas troupes estão perdidos. Vou olhar por dois minutos. Estão usando o signal que vocês podem colocar para mim. Eu vou dar o meu país a placa. Estão dando-me. Se calhar é só isto? Tipo, se calhar este era o único coisa tipo para... É a única forma de conseguir encontrá-lo? Espera aí. Outra grande cena do Carve Fecho foi o conhecimento do Rogério. Quero segredinho. Eu matei o Mufasa. Assassino. Diz a verdade. Ah, ok. Eu confesso. Eu matei o Mufasa. Ya, essa também. Ok, eu admito. O Climax, tipo, é a pressão portuguesa entre o Simba e o Scar, mesmo no final, tipo, é bastante boa. Tipo, pronto. Ok. Esta é a corrida de carros que eu não posso ganhar porque eu preciso mesmo, tipo, dos Speed Shoes. Ok, vamos também apanhar já algumas moedinhas porque a gente precisa de pelo menos 50. Podemos avançar para o próximo nível. Pium, 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 pium. Ok. Ok. Eu acho... Isto é para que mesmo? Ah, é para eu poder subir aqui para cima? Ah. Ah, pois é. Isto é... Boing! Wow! Ok, fixe, 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 fixe. Não sei exatamente o que é que isto faz, mas, tipo, pronto, whatever. Ah, ok, 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 ok. Então, pronto. Aquela cena inicial era só para, tipo, apanhar um dos soldados. Dos soldadinhos. Alguém tinha daqueles soldados quando eram mais novos, tipo, destes de verdes e assim? Eu, eu tinha. Eu tinha. Bons tempos. Aquele preto na cara... Pera aí, deixa-me lá ver a cara dele. É, não é? Yeah! Aham. Ya, eu sou o Buzz. Havia também outro jogo de Buzz Lightyear para... Para... Acho que só saiu para o computador. Também pode ter saído para PS ou não me lembro. Que era o... Que era mesmo ele, tipo, que é o... É, pá. Aquilo não é o terceiro filme. Aquilo é um spin-off. Que era mesmo, tipo, a história do Buzz Lightyear, tipo, enquanto... Enquanto um Ranger do espaço. Uma série que eu, por acaso, adorava. Eu adorava essa série. Essa foi a série que, basicamente, tipo... Por toda a gente da Disney, tipo, quase todos os filmes da Disney tinham, tipo, tipo, um spin-off qualquer. Aham... Tipo, oh, Hércules tinha as miniseries do Hércules. Aladdin também é a mesma coisa e assim. A Goof Troop, etc. E do Buzz Lightyear, tipo, eram os Rangers de espaço e, tipo... Eu lembro de gostar bastante disso. Tipo, acho que eles eram bastante divertidos, enquanto personagens. Já agora. Não venho aqui primeiro porque há uma outra zona que eu posso explorar. Então, se achar, é o Woody. Não posso achar o Hércules. Ah, é, é. Essa cena. Sim, 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 sim. É a cena do... Ah, essa cena é icónica. É isso! Buzz Lightyear do Comando Estelar! Eu, eu adorava essa série. E o, e o filme, basicamente, né? Que deu início ao conhecimento. Também é bastante giro. Yep. Em desenho animado. Formato desenho animado. É isso mesmo. Oh. Ok, já tenho, já tenho as medas todas. Portanto, já não tenho que preocupar com isso. Eu sei que estou fazendo progresso. Pode não parecer, mas eu sei que estou. Eu sei que estou fazendo progresso. Ahá! Ahá! Consegui! Ok, primeiro. Espera aí, eu se bem me lembro, isto era suposto de ser feito de outra maneira. Porque eu acho que era suposto de eu cair ali de cima? Não era? Mas pronto. Era tipo Cartoon in the World, suposto... Cartoon in the World, que supostamente tinha levado o Buzz Lightyear a ser conhecido. E depois fazendo brinquedo. Yes! Yeah, eu lembro-me disso. Lembras-te de ser inicial Toy Story 2? Tipo em que é tipo o gajo mesmo num videojogo e o caraças? Meu, eu lembro ver aquilo a picar. Meu, que grande jogo! Se aquilo fosse bem um jogo a sério, pá, era espetacular. Não, não, para dizer mal deste jogo, eu por acaso... Eu continuo a adorar este jogo. Eu acho que este jogo é espetacular. Mas, uh, yeah. Sabia que o nome Buzz Lightyear vem do astronauta Buzz Aladdin? A sério? A sério Buzz Al... Oh! Ok, não sabia. Eu caí, mas eu queria derrotar aquele inimigo. É bem, depois quando voltar a ir lá. Tipo, não ter de o enfrentar outra vez. Pois faz sentido. Buzz Lightyear, Buzz Aldrin e depois tipo o Year... Não é tipo... Oh, coisa de... Anjos de luxo. Tenho, fui eu. Fui literalmente eu. Tenho, fui eu. Ok, vá. É isso mesmo. Escontra isso. Ok, agora. Eu... Consigo? Yep, consigo. Aparentemente consigo mesmo. Tenho, quer ir lá fora outra vez? Ok. Oh! Ok. É que eu corro mal. Não há problema. Se a gente conseguir chegar ao coisa, se chegámos ao primeiro boss, já é bastante... Ao primeiro boss da zona, já é bastante bom. Ok. Sim... Ah... Só vê-se um jogo bastante igual dos... Os jogos que parecem... Eu comprava. Sem dúvida, pá. Ok. 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 Então sempre havia um motivo para virmos aqui. Pronto. Só falta apanhar um destes soldados e eu sei onde ele deve estar tipo na árvore gigante. Que é onde a gente vai passar uma boa parte do nosso tempo agora. Eu não gosto desta árvore. Porque esta é uma daquela... É um daqueles... É um daqueles bocados do jogo em que é tipo... Se tu cais da árvore para baixo tens de recomeçar esta bocara e toda outra vez e é de género. É meu, isto é muito chato. Eu sei que há uma escada qualquer a meio do jogo, mas olha... Aqui está outra... Token Star. Isto é tipo banjo do caso eu só que mais fácil. Infelizmente não é tão puxado, mas tipo... Mas não faz com que o jogo não seja bom. Não quer dizer que o jogo não seja bom. Aliás, há alguns dos níveis mais tarde que são mesmo complicados. Ok, agora... Há aqui mais uma coisa que eu quero fazer aqui nesta estúpida árvore. Há! Opa! Opa! Epa! Ok, deixar isto aqui a sentar. Ah, e há uma ótima maneira de começar o filme. Portanto, uma desculpa para mostrar algo completamente diferente às pessoas. Toda alienígena. E mata-se o Buz no início e nem se lhes estou a esperar mais 35 segundos. Até por necessário que estava a ver o jogo. É, não é? Por acaso é mesmo bué tipo coisa. Não acredito que eles mataram o Buz Lightyear. Pronto, agora aquilo fica lá em baixo que é para eu ter tipo... Forma de como voltar. Bossa em cima da árvore é um bagaio do zero. Olha lá, mas porquê estás a dar os spoilers, man? Mas já, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Lembras-te bem do jogo, não é? E estamos lá mesmo quase. Ok. Felizmente este daqui é só o mesmo tipo... É só o mesmo de esperar contra ele. Epa! 3 hits! É porque eu arranjei aquele power-up verde do laser. Portanto tipo... Oh, é muito mais fácil. Epa! Hum! Está chato! Se calhar tenho que vir aqui para cima. Opa! Epa! Meu, esta música tipo... Porquê que ele não consigo atingir o man? Ah, pois, se calhar... Au! Pois eu devia-me ter lembrado. Devia-me ter lembrado de fazer isto. Epa! Ok, pronto! Perfeito! Ok! E não jogava uns 15 anos. Para ser sincero também, opa! É um bocado difícil tipo... Haja agora! Felizmente não. Não acontece nada. É difícil esquecer um jogo deste. Este jogo é mesmo muito bom, carai! É divertido tipo! É um jogo divertido! Ok, vamos aqui entregar isto. E... Vamos sair do nível. Ah, pois! Porra! Pronto! Devia-me ter saído logo. Hum... Tal como eu disse, tipo, o próximo... O único que me falta é basicamente a corrida. Hum... Com o outro carro. E nós precisamos daquele item que está ali em baixo, no canto inferior direito. Não foi inferior esquerdo. O segundo item a contar da esquerda. Tipo, e... Nós não temos este item, portanto. Hahahaha, 69 moedas! Ok, bora lá ao boss. Yep, 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 yep. Ok... Bombs away! Isso é um brinquete que vale o seu preço cá de uma árvore e não faz nada. Então não é para a fogo. Ok, vamos lá então. Este boss não é difícil. A questão está é que, tipo, é que tu tiras sempre o mesmo número de dano. Portanto... É, este jogo não é muito... Talvez o que é que é? É que de um filme para o outro, pá, tipo, eu... Tipo... Sei lá. Ser um coisa qualquer que o permitiu... Ficar mais resistente. Tipo, um... Um adresse qualquer para pôr no boneco. Pô, vou deixar mais resistente. Ah, boss, vai difícil, não é? Au! Enquanto... Eu digo isto enquanto sou atingido, tipo, pronto. Isto é demorado, é? PUSH! Ok, agora tenho... Foi mesmo ali um tiro certeiro. Vá! É ir para longe e depois, tipo, ele vem-me em minha direção a ti. E pronto, está feito. BAM! Para o infinito! E mais além! Basta, fidas. Este jogo... A versão deste jogo para a PS1 e para o PC está muito melhor. Tipo, não há fanfare nem nada. Dando, queres sair? Ok. Uh! Este nível! Uh! Temos que ir, pás. Olha para mim. Vês o chapéu? Eu sou a senhora neste pé. Ah! Eu perdi o meu braço. Mas o chapéu fica-me bem. Não fica... Desculpa, o chapéu me fica bem. Eu lembro-me disso, caralho. Eu não gosto tanto... Lá está. Eu não gosto muito do primeiro filme. Hum... Não! Eu gosto do primeiro filme. É apenas, tipo... Comparado com o segundo, não há comparação. Mas já, essa é uma das cenas, tipo... Mais... Mind-boggling! Esta música era assim? Au! Ok. Uh! Eu, se bem me lembro, também não podemos fazer muito neste nível. Se bem me lembro... Por ti. Porque eu sei... Eu sei onde está o boss deste nível. E eu sei que nós precisamos de um item. Uh... Para conseguir... Um item específico para conseguir derrotá-lo. Mas eu não me lembro se esse item se apanha aqui. Se não. Que eram uns discos. Que tu podias mandar. Mas eu não me lembro se o item se apanha aqui. Se não. O que é que tu tens aqui? Ya! É aqui, é. Então só tenho a encontrar o olho deste gajo. Que eu acho que ele está a meio... Tipo, a meio do... Deste coisa. Porque a maior parte do nível vai ser passada ali em cima. Tipo, a subir aquela bocaria toda, portanto. Agora estou por acaso. Estou a ficar com vontade de ver o Toy Story 1. Já agora, Rodman. Já viste o... Já viste o trailer do Kingdom Hearts... Tipo, alguma coisa sobre o Kingdom Hearts 3? É que os gajos incluem lá o coisa. Incluem lá o... O mundo do Toy Story. Tipo, e aquilo está muito bem feito. Tipo, é engraçado porque os gráficos parecem mesmo tipo Toy Story. Estás a ver? Ok. Eu já não lembro o que é que... Eu acho que aqui há uma pizza de Tolkien, se não me engano. Ok! Eu tenho que colecionar 5 destes gajos. Ok. Azeitinho, vou dizer. Eles chamam-se... Completa Mineiro. Isso. But... Ahahahah! Eu lembro-me disso. Ok. Então é... Hum... Como é que é? Ok, whatever. Eu acho que é suposto eu ir fazendo tipo... Cada cor, não é? Oi Nero! Estás-me a ouvir? Como é que eu faço o roxo? Tenho aqui vermelho, azul e amarelo. Como é que eu faço o roxo? O roxo deve ser... A ser azul e vermelho não. Vermelho e amarelo? Não. Estás a escrever o primeiro de todos. Ok. Vermelho e azul. Ok. Ok. Espera aí. Eu tenho agora levar isto para lá? Ok, ok. Então é um de cada vez. Laranja é que? Amarelo... Vermelho e amarelo, não é? É V... É V... É V... É V... Jurgas que eu me lembro de alguma coisa de VT, caraca. Por acaso tivesse VT. Eu sabia desenhar... Tipo, houve uma vez que eu fiz uma laranja. Estava muito a giro. Desenhei tipo uma laranja. Estás a ver? Eu tinha lá uma laranja ao pé de mim. E pronto. Ok. Agora é tipo... Azul e amarelo. EVT era fixe. Eu não me lembro de nada de EVT. Eu só me lembro disso. Eu por acaso não gostava nada de EVT. Porque lá está. Eu não sou bom... As expressões manuais. Literalmente foi a minha mãe que me fez uma cadeira na licenciatura. Que era basicamente isso. Aquilo era horrível. Mas é engraçado porque nós andávamos a cortar tipo... Batatas. Para fazermos... Para fazermos carimbos e assim. E é de género. Mas porquê que eu estou a ter isto nesta licenciatura? Tipo... Porquê? Porquê que eu estou a ter isto aqui? Qual é que é o objectivo aqui disto? Então tipo... Acho que era simplesmente a professora que não queria dar outro tipo de matérias. Então pronto. Mas aprendi a desenhar em stencil. Isso... Isso é alguma coisa. Certo? Tá bem. Tá bem. Tá bem aqui Rodman. Estamos... Estamos com um atraso significativo. Ok. Tá aqui outro. Não desenhas em stencil. Quem é que desenha em stencil? Olha eu tinha em stencil. Tá bem? Portanto vá. Não seja mázinho. Para que é que eu tenho isto aqui mesmo? Tipo... Qual é que é o objectivo aqui? É para subir logo ao nível cá de cima. Tá bem. Tá bem então. Já que aqui estamos. Olha seguimos por aqui. Whatever. Deixe fazer o refresh Rodman que eu já acabei... Rodman! Deixe fazer... Refresh! Já sou o que devia fazer o refresh. Porque tipo... Porque tu já estás boé... Atrasado em comparação. Ok. Estamos quase. Feito. NÃO! 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 FAQ! Ok. Ok. Ok, agora, como é que vou encontrar 5 dos meus mixing wrenches and bring them to me? Eu sei que isto é timed e eu sei que isto é um bocado chato no que toca ao timing, mas tipo... A questão está é que a death perception aqui é horrível, neste jogo é muito má. Então é tipo, eu nunca tenho bem certeza de onde é que está tudo. Ok, estava ali um... Estás a ver? Tipo, nem sequer me pareceu que estava coisa que era por aqui. Eu por acaso não faço ideia de onde é que estão os wrenches nestes coisas. Eu lembro que esta era uma daquelas missões que eu não gostava nada porque eu de facto não sabia onde estavam as coisas. Isto não está em volta. Rodman, lembras-te deste coisa? É que tipo... Ah, ok. Pronto, aqui está o outro. Quais situações, Nero? O que é que se passa? Acho que foi uma piada destas situações. Ok. Ok, whatever. Ah, bora lá! Ok, aqui está o outro. Quais situações na era? O que é que se passa? O que é? É em que um cão, é em que um cão, um cão de brincar tipo me pede para ir buscar... Branches? Não lembro o nome em portugues Ok, aqui está mais um Ok, está aqui outro Meu Death Perception, esta merda é horrível Então, ok Dá-me lá um bocadinho do Pidotoken Ok, dois níveis, bom, dois Ok, keep on playing Eu sei que ainda há ali mais coisas ali para aquele lado que eu posso procurar Estou sem enganado Não, já, já, estou bem, estou bem Ok Ok, ah... Ei, se vou jogar um jogo que adorava quando era playpassa Passa os meus três níveis a dizer que não gosta de cada um deles Mentira, eu gosto do primeiro nível Eu nunca disse que o primeiro nível era mau Nem que não gostava do primeiro nível O segundo nível é tipo me, tipo não gosto dele Este nível também não acho particularmente piada Apesar de gostar do boss Stink, eu te ajude-me, eu me trouxe e vai para os Açores HAHAHAHA Eu lembro-me disso Oh my god, the ice fuck Foi uma fala do jogo HAHAHAHA Epa Ok, então é aqui que o porto está Ah, isso é xD Música Mas ajuda-me, o meu Ter-ZE-Vá para os Açores Foi o vosso Eter...foi o vosso... Já, pois foi, porque ele é...quem dava a voz a esse gajo era o coiso, não era? Eu acho...porque se bem me lembro acho que ele tinha falecido Não, é franto, eu sei que isto é chato mas tipo Não era do jogo, era do filme. Ah, exato, do filme. Espera aí, não há para aqui mais nada. Não, ok, ele é o coiso. Era o António Merced, não era? Que dava a voz ao Slinky. Em português. Ou só eu estou enganado. Não, 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 não. Era que dava a voz ao Rex. Porque tipo, o nosso Rex não tinha a mesma versão, não tinha a mesma voz no terceiro filme, pois não. Acho que era porque o voice actor tinha falecido. Pois, o inglês faleceu, mas foi na versão original. O Slinky, que dava a voz ao Slinky, o ator. Mas na versão portuguesa, nós também trocámos a voz do coiso, do Rex. Ah, fuck, eu não consigo lachar. Vou esperar aqui, apaquesto. Então, espera aí, mas porquê que ele não fez o coiso? Não, não. Então porquê que nós não tivemos a mesma coisa? Porquê ele não tinha a mesma voz? O Rex é o André Maia, eu tinha uma voz Então espera aí, mas porquê que ele não deu a voz? Pelo menos não percebi nada eu Tocar a voz do Rex é só porque o André Maia foi para a casa Eu pensava que ele tinha falecido Até que eu estava tipo Oh, será que foi o coiso? Será que foi o... Epa, vou ficar aqui à espera Ah, pois é Eu posso fazer isto Ok Ele foi para a Grécia na altura, estava na Grécia Oh Oi, oi Ok Nice Devido a colecionar mais ou menos destas moedas que ainda me faltam algumas com a coisa Eu li! Tu é que estás com o stream atrasado, caraca Eu tenho uma net Eu tenho uma net Eu não vi a estrada assim, estou atrasado Ok, nice Foda-se NOOP Tá bem, pera... NÃO! Foda-se! Ok, eu sei que estava a pedi-las Mas que drag man, aquilo estava parecido que ia muito mais longe do que foi Ai Nada treta Que porcaria Umba, bora Eu sou Buzz Lightyear, eu venho em paz Tá bem Tá bem Buzz, a gente sabe Vamos lá ver se conseguimos apanhá-lo a tempo Ai! Ok Acho que vi isso há mil anos Vamos só agora é que apareceu alguém no stream O que é que os meus vizinhos são das cores? Eles não estavam ontem também ou o que é que era? Eles eram uns vizinhos muito estranhos Muito esquisitos Isso parece perigoso NÃO! NÃO! F***! Ok, 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 sem problemas, whatever Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu 9 Plus Lightyear Space Ranger Universe Protection Unit Era por aqui que eu tinha vindo antes? Eu ia então à procura da porcaria do nariz Ou o rai que é do coisa Eu não sei o que é que lhe está a faltar agora Ahá! Encontrei-o! Ok PUSH! Para baixo Success Platforming Olha lá! Eu já passei o coice, pá! Já passei o Hollow Knight Par com isso, cara! É que eu não queria estar a ir lá abaixo para sair também fazer a missão das 50 moedas, cara! Nice! Sim! É ir ver os segredos Wow! Calma aí! Eu fui ver segredos para a só conta coisa! O ar não é tóxico! Perdeis-te a cabeça? Os meus olhos podiam ter mais para um espaço! Eu não é tóxico! Eu não fui ver segredos nenhum, né? Desculpa lá! Isso é tangas! Ok, pronto! Eu preciso mesmo agora é de moedinhas! Hum... Bem, vou... Vou-me atirar! Com certeza! Olha! Estava ali uma vida! Engraçado! Ok, eu preciso de moedas! Tu! Tens uma moeda? Não! Não tens moedas! Eu fui ver segredos depois! Eu só fui ver segredos depois de ter acabado o place! Depois de ter acabado... Ok, já posso utilizar isto! Depois de ter chegado ao limite e que ok, eu só quero fazer 100% do jogo! Foi só por causa disso que eu fui ver segredos! Portanto, EU sou boa platforming! Au! Ok, tu não me das nada! Tu! Aquela bocaria... Aqueles mísseis ao lado de dirigidos! Deixa-me contar-te uma história! Tipo, eles são bastante bons! Ok, 46! 47! 48! 49! 48! 49! 49! 48! E depois só falta mais uma e posso deixar isto aqui descansadinho! Ok! 50! Cha-ching! Ok! Ah, fuck! Fuck! Eu mudei... Eu mudei o laser da Turbular para matar! Oh, bestial! E se nos atacarem, pescam-me até à morte! Diz-lá que essa não é porque essa dobragem do Toy Story não é excelente, caraco! Eu não sei se sou capaz de ver a versão inglesa do filme... No filme... ... Por ti... Meu Deus! tyres doig 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 net doig 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 Ah! Landing perfeito Ok Não se preocupem, isto era tudo parte do meu plano. É só porque como um landing foi perfeito, eu achei que aquele tipo não era justo, então... Estive-me mandando cá para baixo outra vez para repetir. E este tipo fica... Ah, espera para que o elevador venha para baixo. Onde é que está o último homenzinho? Eu acho que ele está na zona do boss, por acaso. Tipo, no outro jogo eu acho que ele está mesmo na zona do boss, mas posso estar enganado. Eu acho que ele está na zona do boss. Ah, ok. OAU! Ok, oquever, oquever. Ocada não está bem. OUH! OUH! Ok, vamos enfrentar o boss então Defeita o Jackhammer, boss Opa! Opa! ...Esse vez nos assustas. Oscoras não são só diptyons. Ui, ju, 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 ju... Pera o que é que aconteceu. Fica aqui. Aha, ai encontrei o ultimo homenzinho. Wuuu. Eu acho que estou a atingir, mas para já vou mas é fugir a sete pés. Eu acho que estou a atingir, mas eu fui! Então e agora? É que eu já apanhei os itens que havia aqui. E agora o que é que eu faço? Ah eu os faço respawn, ainda bem. Pronto, tratado. Explodiu, tipo fez cabo um. Ok, eu acho que tenho todos, com este tenho todos, é só ir lá entregar os homenzinhos e depois podemos ir embora. Ok, agora vamos atirar-nos lá para baixo. Vamos atirar o brinquedo para lá para baixo. Ele não se magoa, tipo não há fall damage, eu posso me atirar da lua e mesmo assim não perco nada. Bem, vamos lá então entregar aqui os homenzinhos que é para a gente poder despachar isto. Onde é que está o gajo? Espera aí, onde é que está o gajo? Ok, não sei. O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Muito obrigado, meu irmão, estou aqui. O que é que está aqui? Está ok. Ah! Estou tiradas da lua dificilmente chegando à terra, é assim não era. Tecnicalidades, está bem? Ok! E completámos este nível a 100%! No entanto. Tadam! Com 51 moedas. Eu só apanho a máxima moeda. Eu não gosto mesmo das moedas neste nível. Eu não gosto de níveis de nível em geral. Mas gosto do boss. Acho que é uma luta fixe. Tipo, lá em cima do coisa, não sei o que faz. Acho que é fixe. O próximo nível, no entanto, é uma Pain in the Ass. Não só porque é difícil, mas também porque, tipo... Tu só podes fazer, tipo, aí, duas tokens. Tipo, agora. Tu precisas de uma série de power-ups para conseguir apanhar a maior parte das coisas neste nível. Incabelamento do boss da CCP. Pá, sei lá, man. E não é CCCP, é o RSS. Estás em Portugal, sempre português. Eu não sei se devia estar a tentar apanhar, tipo, moedas. Porque lá está, eu não tenho propriamente... Eu não vou poder fazer muita coisa aqui. Por isso sou um bocado naquela de... Eu sei que tu queres os teus patinhos. Eu vou tentar apanhar, tipo, as... Vai! Pode esquecer de apanhar aquela. Tem que esperar que eu faça respawn. Aliás, eu nem sequer sei onde é que está o... Como é que se chamava o porco mielheiro mesmo? Calma, ainda aí estás. Como é que se chamava o porco mielheiro? Porra, olha-me para o damage a criticar. Vou usar o ciclo russa. Desculpai-me, camarada. Não sei se é uma gosma... Tipo, flubber de lixo. Yep, só que o brumei é que só pode chegar até ele quando coisa. Quando... Tiver o... O gancho. Porque é o hem, exatamente. Ah, estou a apanhar aqui as moedas todas, mas... Lá está, eu nem sequer sei. Ok, o gajo está ali em baixo. Está bem. Ok, só aqui foram logo duas moedas. Eu sei que ainda há mais nível para além daquilo, mas sim. Oh meu, como é que... Como é que tu derrotavas aqueles gajos mesmo? Ah, oh... Bem... Acho que assim. Ok, nice. O porco é ham. Ok, nice. Por que é que eu tenho 18? Por que é que eles me dão 18? Ah... Está bem, espera aí. Eu preciso estar mesmo lá. Ok, nice. Mais um coisito. Um coisito. 23. Já estou quase a meio caminho. Tipo, de conseguir apanhar o cois, portanto. E há aqui, boes, tipo, moedas. Pode ser que consiga. Pode ser que consiga. Um coisito. Dá ali mais, mas tipo, por já... Ah, não! Tretas! Ok. Tem que ir mesmo por aqui. Só serve para isto? A sério? Uau! Grande treta! Não me serviu para nada, tipo. Foi só para apanhar um power-up que eu já tinha. Este power-up é bom por causa dos tiros autodirigidos, mas caraca, é só por causa disso, man. Não há mais nada especial. Caraca, man. Câmara, ande lá. Ok, nice. Nem sequer sei o que é isto. Não há nada de pressa? O que? É suposto... Não! Ok. Já percebi como é suposto. Legitimamente apanhares estas moedas. Pronto. É mesmo suposto teres outro power-up. Olha, Rodman, só para ti. Só porque eu gosto mesmo boé de ti. É pá, eu acho que vós chegar ao Coisa. Aquele nível que querias que eu jogasse. Porque é este e depois é um boss a seguir. E depois, tipo, estamos lá se não estou em erro. Agora, para acabar o meu jogo de jogar o jogo da tua, para além da Disney, você também comprou. Não, eu para acabar o Coisa estava a pensar em jogar o Quack Attack. Não sei se lembras deste jogo, ou se jogaste a jogá-lo. Ah, é um jogo do Pat Donald. Estava a pensar em acabar com esse. Ou então com o jogo do Aladdin. Tipo, eu sei que seria giro, eu sei que seria giro. Por causa da referencia, obviamente. Mas, tipo, não... Se eu não me consigo apanhar ali, o que é que me interessa essa coisa? Estou por escover. Qual é a ideia aqui? Já é agora, tu chegaste a jogar este jogo? Já é agora, tu chegaste a jogar este jogo? Agora estou curioso. E outra vez este jogo. É aquilo que é parecido, que é tipo, basicamente é um clone do... Acho que a Seguidiza vai... Vai comprar a minha casa. Se calhar os gajos andam a comprar tudo. Olha, também ficavas bem, para ser sincero. Eu não sei se tu estás a gozar! Mas, tipo... Mas, tipo... Isso era completamente uma possibilidade. Tipo, 100%. Eu estou a jogar bué mal. Tipo, eu estou aqui nesta bocaria a bué de tempo. É só por causa desta estúpida plataforma aqui inicial. Pois, o problema... É esse, não é? O problema é esse. É tipo... Caraca, man! Man! Fucking respawning enemies! Pa merda! Anyway! São só desangues! NÃO! É pá! Caraca, man! Estou tão fardo disto, man! Devia, mas é ir para a bucaria do outro lado antes de continuar. Mas eu acho que... Eu acho que genuinamente há aqui um token. Portanto, tipo... Quer despachar o máximo possível antes de coisa. Ok. Já aguarda. Deixa-me destruir ali aqueles inimigos. Ok. Nice. Ah, caraca. Espera aí. Como é que eu faço wish então? Como é que eu faço a kill, man? Onde é que vão ter os balões, anyways? Tipo, qual é a cena dos balões? Ah! É mesmo um pizza token! Ok. Percebido. Então, convém mesmo ir lá ter. Ah! Ah! Que ganha, man! Ah! É isso aí! Tenho que empolgar isso a fazer lá para o sítio! Ok. Caraca, man! Esta pessoa costuma perceber o que é que era para fazer, pá! E perdei para aqui 20 minutos, quando só tinha era fazer isto. E não estava enganado, era mesmo por causa do meu pizza token, portanto, justificou, acho que justifica pelo menos o tempo. Tch! 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 Ok! 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 Sem problemas! Sem problemas! Eu joguei a Mickey Mania semana passada e este jogo não há de ser tão mau como Mickey Mania! E não é! Ok! Ótimo! Nice! Nice! E pizza token! Ok! Conseguido! Muito bem! Muito obrigado senhoras e senhores! Quantas maneiras é que eu tenho já? Agora também fico a sujar a saber. Se eu conseguir apanhar a moeda. 42! Ok! Se eu voltar cá mais tarde. Eu ainda posso voltar cá mais tarde para a entrega de moeda ao porco e pronto. Por uma embora. Eu acho que ainda há mais uma pizza token que eu posso apanhar. Além do porco e pronto. E é isso basicamente. Au! Ok! 44! 43! Não! 45! Porro! Ok! Vamos lá continuar! Não há moeda aqui! Mas há moeda aqui! Não há moeda! Por que não é? Não há moeda! Não há moeda! Não há moeda! Não há moeda! E tem as 50! Ok! Eu já venho, já vou lá entregar isto! Assim que... Fizer aqui este coiso Empurrar aqui isto Eu acho que eu não preciso mais para avançar de nível Mas tipo, já agora que aqui estou, tipo, que eu não quero mesmo voltar a este mundo Caso me apeteça voltar, jogar este jogo Pronto Despachamos já isto e ficamos... Ok, agora esta parte do jogo Esta parte é gira Digo eu com toda a ironia Oop! Felizmente a gente não perde a área, mas... Não implica que a gravidade não seja um problema quando estamos dentro de água Oop! Ok Não! Não consigo! Claramente não consigo Eu espero é que não tenho a repetir isto muitas vezes, caraca Oop! Vamos lá! Então... Ok, caixazita Agora isto E pronto! Ah... Slinky! Bora lá! Sim, eu trago os teus ossinhos Oh! Afinal nem era assim muito complicado quanto isso Pensei que estivessem mesmo em cima das plataformas Weird! Ok, dá-me lá o Pizza Token e... E vamos embora Vamos... Entregar... Os coisites... Já agora esta ali uma vida Tipo... Praticamente borla Portanto... Por que não? Eu sei que para ali esta um pato Ah... Mas lá esta, eu sei que também há patos Enquanto... Ah... Escolarmos o... O coiso... Já agora, tu vais a cair Dentro de água Ah... Quando tiveres o gancho Para poderes... Subir... O resto do... Do jogo Há uma secção toda dedicada só a isso Portanto... Nesta altura preocupo-me com isso Já agora, para quem não se vai perceber O que é que eu quero dizer com uma secção toda dedicada a isso Ah... Ok... Vê ali tudo aquilo ali em cima Pronto... Isto é tudo... É tudo coisas que a gente tem para fazer Mas que não podemos para já Au... E estamos quase Agora só entregar aqui as moedinhas E nível completo Quer dizer, ainda não E nível completo O que podemos pelo menos para já Ok... Dois... Três... Feito... Yep... Vamos salvar... E temos mesmo a acabar... Slime time... Eu não gosto deste boss Porque eu não... Eu raramente me lembro bem O que é que é suposto fazeres Pertanto o seu tempo? Deleiro... Eu deveria, né O que é que eu tenho que fazer? Ok, esperem só um bocadinho Pronto, vá lá embora Ok Tu lembras o que é que é suposto eu fazer? Ah, ok, 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 já percebi É suposto eu fazer com que ele se enfie outra vez dentro do coiso Então eu faço o que? É só se fizesse o mesmo e tipo trrrrrr Pquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Auw Oh Não professor! Perdi uma vida! Nice! Ok... Xis Que? Um já tá? OH! Fala! Feito! Certo? Não, ainda falta um! Oh! Come on! Vai lá! Acaba com ele man! Ok, nice! Conseguimos! Uh! E ele explodiu! Era este o que estávamos a falar, Rodman! Que era um slime! Pensa um bocadinho pessoal! Ainda está por aí? Ainda está por aí? E... Obrigado, Nero! E eu, tipo, também não me está a precisar continuar a avançar, a não ser que... Oh! Tu queres ver, portanto! Ok, pronto! Então se ele não está cá, então tipo, vou mesmo deixar as coisas por aqui! Ah não! Ok! Era este o nível que querias ver? Tipo, sequer, era este... Tipo, estou a perguntar já! Tipo, era este o nível que querias ver? Eu acho que eu preciso de pelo menos... Ah... Um... Coiso... Para... Ah... Sim, estou... Está bem! Eu percebi que estás cá! Tipo... Ok, então pronto! Vamos lá embora! Vamos ver então este nível! Estas cutscenes da treta! Ok! Este nível! Eu este nível, se bem me lembro, tu consegues fazer tudo com exceção de umas... Com exceção de... Ah... Uma... Um token, portanto! Olha! Tenho uma coisa gira para fazermos! Vamos já derrotar o boss desta área! O que é que me dizem? Hã? Espera aí, como é que era? O que é que os voos estão com o VAR da Zora para este nível é o mais parecido que eu tinha! Oh, uau! Sério! Espera aí, mas como é que... Ah! Ah! Ok! Mas espera aí! Mas eu lembro... Eu lembro que o... Tipo... Que o coiso final era aqui, não era? Ei, boss! Será que há aqui alguma coisa que eu não esteja a ver? Ei, boss! Eu sei! Eu sei o que é que tu queres! Mas eu não me... Espera aí! Hum, esquisito! Eu tinha quase certeza que era aqui! Já agora! Está aqui este cantinho! Muito amigável! Mas não faz nada! Ah, vamos... Ya, podemos passar já por aqui! Ui! 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 Espera aí! Como é que era? Ya, ok, ok, ok! Iei! Isto é um exercício de coisa! De... É uma... É uma prova... É uma prova de esforço! Não é prova nada de esforço! Por acaso fiz uma agora recém pronta! Consegui correr durante 10 minutos! Eu senti-me orgulhoso! Ok! Isto são galinhas que temos a ir à procura! Pintainhos! Ui! Ui! Esta é a mangalinha que nos vai descer para nós e irmos à procura deles! Ah, se bem me lembro a ideia para isto agora é literalmente se fazer assim em tempo! E acho que em principio não nos acontece nada se ficamos assim! Teste Cooper! Ha, ha! Exatamente! Ok! Agora podemos subir aqui em cima! E podemos subir aqui... Eu acho que por acaso estou a ir a ter ao boss! Prova de resistência! Yes! Tens toda a razão senhor Rodman! Ah! Eu acho que estou a ir a ter ao boss assim! O que é uma pena porque este boss tipo é literalmente a coisa mais patética de sempre! Tipo este boss não é difícil! Eu estou ouvindo... Tá! Ok! Tava ouvindo um pitainho que está aqui! Ok! Ok! É aqui! É aqui! É aqui! Espera! É aqui! Espera! É aqui! Não! Não é! What? Onde é que eu... Onde é que eu... Ah! Não! É mais para dentro! Tá bem! Ok! Por acaso... Por acaso a maior parte do jogo... Divertido... É para assistir ali naquela secção! Eu não vou para aí! Ué! Ya! O boss é aqui! Pronto! Já me lembro! Ya! Ok! Agora! Senhoras e senhores! Vejam este boss! Ok! Já tá! Feito! Senhoras e senhores! Vou só por aqui apanhar tipo as moedinhas cá por aqui... Ah! Já convém a gente pelo menos trazer daqui qualquer coisa! E aqui são os troços dele! Os gás... Este gás já só é pernas! Os gás já só é pernas! Não é mais nada! Ok! Vamos embora! Mas para dentro! Mas para dentro! Foi o que eu disse! Ok! Hum... Se bem... Ya! Se bem me lembro eu acho que agora já não podes fazer mais nada aqui! Para passar desta área tu precisas de... Precisas de um poder especifico e tipo... Tu não o tens! Portanto... Gente não o tem! É um poder que só podemos apanhar na outra área! Portanto... Ya! Vamos embora daqui! Vamos só apanhar aqui umas moedinhas! Ok! Vamos embora! Que é os Jumping Shoes! Se não me engano! Oh! Importa isto! Obrigado! Tive de voltar por esta moeda? Caraca! Agora! Por acaso vamos já fazer isto! Ah... Se você não puder pegar o meu Hatching Egg em tempo... Você não puder pegar o meu Hatching Egg em tempo... Você não puder pegar o meu Hatching Egg em tempo! Nós agora estamos a fazer missões só para apanharmos uma... Uma... Um pitainho! Era para matar o Rex! Não gostas do... 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 Lo... Opa! Ah, ok. O fato é que cada vez que caes aqui nesta cena, tipo, tens de estar sempre a fazer backtracking. Só do Complicia. Tá bem. Eu acho que ainda não tinha matado-se. Não, porque eu passei a pôr esta gente toda. Epa! Caraca! Vá lá, man! Eu quero tanto. Eu quero tanto conseguir passar isto. Ok, ok. Vá lá. Vá lá para cima, man! Ok, não. Fuck! Ok, pronto. Caraca! Ok, ok, ok. Fiche! 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 Ok, tamo ir bem. Ok. Ok. Ok! Nice! 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 O que é que é isto? Peraí! Ahn! Tá bem! Pois, tá bem. Não, não era suposto, não era suposto, não. Não era suposto. Pfff! 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 Off! Ahn! Já me lembro como é que isto era. Este é muito alixado. Ok. Mas preciso, preciso da orelha do... Do senhor Batata. Para conseguir... Passar aquele bocado. Passar aquele bocado! Ok! Oi, Buzz! Over here! Buzz! Suck man! 45! 46! Ei! Eu consigo fazer isto, certo? Se calhar não? Olha lá, eu tenho que... Caraca Estamos... Temos que treinar esta Ah, ok, tá bem, é assim Ok, 47 48 Ok E aí Ah, a coleção é um co... Ah, a coleção é um co... Aparentemente havia aqui um token, nem sequer tinha reparado Eu dou a procura das galinhas, mas tipo Não as estou conseguindo encontrar Ok, 49 Ok Não, vamos sair daqui Aqui Onde é que está a orelha daquele gajo? A outra galinha está ali em cima Ok, ok, whatever Tipo, mas espera aí Ah, já tenho, já apanhei, apanhei em algum lado Ok, não interessa onde é que apanhei O que interessa é que apanhei, portanto Vamos lá embora daqui Obrigado a você, eu tenho uma espada de novo Ok Agora Ok Ok A gente tem que ir por aqui Ok, ótimo Não, fuck, ok Já a perdi Hum Brrrrrr O chat diz é que eu tenho que estar à espera Que esta bocaria recomece Então, como é que estão todos? Estão todos muito bem Ah, fuck Mesmo assim falta-me uma galinha Mesmo pois... Porque é que ela é só a quarta? Onde é que estará a outra? Espero que consiga aceder a ela, pá Que não seja uma daquelas coisas em que, oh tipo, não Não, não dá Não, fuck Ok Não, acho que ainda consigo Ok, nice Ok 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 Nice, consegui Ok, portanto a costa não interessa Vamos devolver... O dinheirinho E depois vamos à procura do último pinto Oh Buzz, está aqui Oi Oi Por que não chegar aqui? Ok, e feito Keep on playing, só falta um Ok, eu espero mesmo que consiga Com isso Eu levo estar para aqui com certeza Em algum sitio onde eu não o vi O que é isso? Quer dizer, isso é o que eu espero, tipo, to be honest Ok, eu estou ouvindo Ok, olha só Estou indo embora Certo Estou indo embora Não está É que uma das galinhas está mesmo no topo Do... De uma das caixas Espera Três! Eu derrotei o boss Eu derrotei o boss Apanhei que ele estava lá no topo Eu apanhei... Eu não apanhei... Eu não apanhei a coisa do ham Tipo eu... Ele deu uma kill mas eu não fui... Eu não cheguei a ir apanhá-la Hummm... Ok, pronto, whatever Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz Enfim Bem, é assim maltinha Eu já estamos no sinistro há algum tempo Já foi coisa de uma hora e meia Eu ainda não sei o que é que vou fazer para a semana A piada do Deadpool era gira Mas eu acho que não vou para essa Eu acho que vou mais a manter-me colada à Disney Eu gosto do Quack Attack Foi um dos jogos mais divertidos que eu joguei na minha infância Ou então vou para um dos piores... Um dos piores jogos que eu joguei na minha infância E vou para um jogo chamado... Aladdin na Zero's Revenge Portanto... Estes dois são o que eu estou... Com uma maior cotação Mas também se calhar no... Ah, pois, mas estes já não levou para a Nintendo 64 Apesar de uma coisa no Emperor's New Groove Para a PS1, mas tipo... Hummm... Enfim... Rodman, Ner, obrigado por terem assistido Para a semana, pronto, lá está a ser um desses jogos Hummm... Qualquer um desses jogos, portanto... Ya! De qualquer maneira, muito obrigado por terem assistido E... Até para a semana Fiquem bem! Boop! Boop... . Legenda Adriana Zanotto